Pode cair o mundo. Você tava dormindo, né, Madalena? Ai, nossa, que bronca. Te acordei, neném. Foi? Ficou brava. Hein? Você ficou brava? É, tá caindo o mundo na chuva e você tava dormindo. Ó, vem ver aqui atrás. Aí, ó, olha os coqueiros. Olha, olha, olha o vento. Uau. Nossa, mãe. Olha o vento, gente. Tá, uau. Só tem Madalena aqui. Os bichos todos estão todos escondidos, gente. Olha a Gisele lá no galinheiro, olha lá. Tá na porta, falando um monte. Ela adora a chuva. Olha lá. Matraca-trica. Dá pra ver ela lá na porta, gente? Aí, ó. Eles fazem a festa. Adoram mesmo chuva. Olha lá. Olha o vento. Deixa eu pegar um close de um coqueiro pra ver, movimentar. Só porque eu dei close e parou de ventar, é. A chuva aqui não para. Por enquanto é chuvinha, mas tá uma ventania. Cadê Gisele? Vamos lá ver Gisele. Gisele! Gisele! Olha lá ela. Uma anel só fala cueca. Ô, paçoca. Chegou. Aí, ó. Chegou todo mundo. Ô, bacon, paçoca, azoreia. E todo mundo aqui. Daqui a pouco vão comer meu pé. Aí. Bacon junto com Madalena. É isso aí. Vê todo mundo pra cá. Olha lá. Bom, pessoal. Muita chuva. Provavelmente vai cair a internet, é claro. Beijão, galerinha. Tchau. Tchau. Muita chuva. Tchau.